Olá, eu sou Maria Olina, neurologista infantil, e estou aqui no Neuro e Você para desmistificar alguns assuntos, para simplificar para as famílias o assunto tão árduo que é, hoje, o nosso assunto, autismo. Então, o transtorno do espectro autista, ele tem uma incidência cada vez maior. No ano de 2000, falávamos em 1 a 5 indivíduos com autismo para cada mil habitantes. Hoje em dia, a incidência é de um indivíduo dentro do espectro para cada 59 habitantes. Então, é um assunto muito frequente nos nossos consultórios. É importante a gente explicar para as famílias que tem alguns sinais de alerta. Não quer dizer que, dentro de um desses, o seu filho tiver um desses sinais, ele é um autista, não. Quer dizer que, se o seu filho tiver um desses sinais, você deve procurar auxílio. Vá atrás de um neurologista ou de um psiquiatra infantis, especializados na área de autismo, para que possa ser feito esse diagnóstico de forma adequada e tratado o mais precocemente possível, porque isso muda totalmente o prognóstico. Quais seriam alguns sinais de alerta, por exemplo? Bom, imaginemos a mãe quando começa a amamentar o bebê. Primeiros meses, aquela coisa gostosa da mãe amamentando ou dando a mamadeira para o seu bebê, ter aquele contato visual, mãe e filho. Aquilo é uma delícia para quem é mãe, sabe que isso é perfeito. As crianças que estão dentro do espectro, muitas vezes, não têm esse contato visual. Ou é um contato muito pequeno. Então, já é um sinal de alerta. Outra coisa, criança com 3, 4 aninhos, que começa aquele balbucio, o pai chega e começa a conversar, a criança responde, blá blá blá, dadadá. E a criança dentro do espectro não tem muito interesse nessa comunicação. É uma criança mais quietinha, mais fechada. Aquela criança que com 6 meses está sentadinha lá no cantinho do berço e a mãe chega na beirada do berço, essa criança não dá os bracinhos para sair. Ela está confortável lá no canto. Ela não quer colo. Outro sinal de alerta. Crianças com dificuldade no sono, crianças com dificuldade na aceitação de novos alimentos, alimentos sólidos. Crianças com choros incontroláveis, sem causa, de difícil conforto ou com birras intermináveis. Crianças que têm grande dificuldade na interação social. Veja, o homem é extremamente sociável. A criança com um ano e meio, dois anos, anos, ela já corre em busca de outras crianças. Você chega numa festinha, na escola, a criança vai procurar aquele grupo de crianças. Quando você tem uma criança que não procura outras crianças para brincar, é um sinal de alerta. E outra coisa muito importante é o atraso na fala. Dois anos, as crianças precisam falar em torno de 50 palavras. A criança que com dois anos não fala, você precisa procurar alguém para fazer essa avaliação e priorizar o diagnóstico. E por que que eu estou ressaltando essa importância? Porque veja, a intenção é cada vez mais fazer um diagnóstico mais precoce possível. Há uma tentativa de capacitação cada vez maior dos profissionais de saúde para que esse diagnóstico seja mais precoce, em torno de dois anos, que sá suspeito em torno de um ano, porque a terapia deve ser instituída o mais precoce possível para que haja um melhor prognóstico. Tratando adequadamente com psicólogo, com fundo, com TO, essas crianças, elas vão ter oportunidade de ter uma vida escolar, um trabalho, um relacionamento muito próximo do normal, ou talvez normal. Então, por favor, mande suas dicas, entre em contato, dê algumas sugestões para que a gente possa abordar nesse canal Neuro e Você.